Oito horas e quarenta e um minutos, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você ouvinte Tatiaia também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, nove 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 meia setenta setenta e quatro. Nove 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 meia setenta setenta e quatro, se coloca o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Belo Horizonte define plano B de vacinação contra o coronavírus, após acordos sobre a Coronavac. Eduardo Costa, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu poderia ter um discurso muito grande, mas como tem outros assuntos aí que estão me incomodando, como por exemplo a fraqueza mineira em Brasília, eu vou dizer o seguinte, é a notícia do ano, o melhor presente que Belor, que completa cento e vinte e três anos, depois de amanhã podia receber, e o melhor presente de Natal pra nós todos. Estamos avançando, hein, Júnior Moreira, nessa questão da vacinação. Bom dia. Bom dia, Eustaque, bom dia, Rita, Eduardo, ouvintes do Quest Redação. Eustaque, são dois acordos que a prefeitura firmou, né, e eu achei muito interessante, porque um acordo primeiro com a Butantan, ou seja, se a Anvisa liberar a Coronavac, a gente pode ter essa vacina aqui, né, e o segundo acordo com a UFMG, ou seja, se realmente o governo federal cumprir a promessa, a Pfizer conseguir entregar as doses, e se nós recebemos aqui em Belo Horizonte doses da vacina da Pfizer, que precisa ficar armazenada lá a menos setenta graus, o acordo com a UFMG pra usar supergeladeiras, né, ou seja, isso é planejamento, né, a gente que critica tanto aqui, e eu sou um crítico mesmo aos nossos políticos, eu acho que nesse caso, eu preciso fazer um elogio à prefeitura, à Secretaria de Educação, ao Secretário de Saúde, ao Secretário Jackson Machado, ao Comitê de Enfrentamento da PBH, pra, poxa, que legal, que bom que o planejamento tá pronto, tá montado, e quando a vacina chegar, esse trabalho de planejar já tá todo feito, é apenas vacinar. Só tem elogios a esses dois acordos. Animada e otimista, Rita Mundim? Sim, é, isso é o que a gente precisa, né, a sociedade precisa desses sinais de planejamento, de cuidado, né, e você, não basta ter a vacina, é necessário que exista uma proatividade no sentido de tê-la o mais rápido possível, e a logística de distribuí-la, então, portanto, um ponto pra prefeitura. Ô Rita, bares e restaurantes entram na justiça contra a proibição de consumo de bebida alcoólica em Belo Horizonte? É, aí é a falta de diálogo, né, quando o prefeito tomou essa medida e publicou no Diário Oficial, apesar de todos nós sabermos que a redução, ou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes, ela realmente é capaz de reduzir a aglomeração e, por conseguinte, a transmissão do vírus, eu acho que, mais uma vez, faltou diálogo. A medida foi tomada sem que todos os envolvidos fossem ouvidos. E isso é ruim, porque outros problemas, espero que não, como o Covid, mas o diálogo, ele tem que ser permanente. E as atitudes devem ser tomadas com a conivência e com um acordo, ao invés de serem tomadas com o poder da caneta. Então, eu acho que até que a caneta chegue ao papel, é necessário que haja diálogo e alternativas poderiam ter sido colocadas, postas na mesa, porque o setor sofreu demais e vem sofrendo com a pandemia. Até o Eduardo Costa falou aqui ontem, sobre, lá na Inglaterra, por exemplo, eu não estou falando para bar e restaurante abrir 24 horas, mas ao invés de restringir, aumentar o tempo de abertura, diminuir o número de pessoas dentro dos bares e dos restaurantes. Então, medidas alternativas poderiam ter sido tomadas nesse momento, para que houvesse um meio termo, que os bares e restaurantes não sofressem tanto, porque eles vêm se recuperando a duras penas do que passaram. Então, é só isso. Infelizmente, faltou diálogo. Ô, Júnior, os comerciantes estão certos em irem à justiça? Eu estava que a gente já sabia que ia parar na justiça, né? Quando o decreto foi publicado, ele falou, vai parar na justiça. Inclusive, já com algumas falas de alguns representantes dos bares aqui em Belo Horizonte. Agora, eu realmente, eu estava que eu não sei como resolver essa equação. Sabe, eu não vejo muito caminho. De um lado, os números estão altos, o monitoramento mostra o nível de transmissão alto, a ocupação de leitos aumentando também a cada dia que passa. E, de um outro lado, os empresários, os donos de bares, né? Ficaram tanto tempo fechado, eles ficaram com os estabelecimentos fechados, sem vender bebida alcoólica um tempo, depois a coisa foi voltando, a situação vai se complicando e eu não sei realmente se esses empresários vão aguentar mais essa pancada na nuca, né? Mais uma queda de movimento. Na hora que começa a se recuperar, vem essa cacetada. Ou seja, é uma equação difícil de me fechar. Por um lado, eu concordo com a Prefeitura, para tentar conter o aumento dos casos, mas, por outro, também eu concordo muito com os donos de bares. Ou seja, tomara que o bom senso prevaleça e algo aí seja apontado para resolver essa equação. Eduardo, como resolver esse impasse? Compatibilizar o funcionamento dos bares, mas a prevenção da Covid-19? Estabelecendo que o André Reis... O sobrenome dele é Reis, né, Oster? Secretário de Planejamento, né? De Belo Horizonte. É isso mesmo, André Reis. Novo, bom de serviço, bom de conversa, boa gente. Determinar que o André Reis, que é Planejamento, e a Ângela Dalben, que é Educação, se sentem todas as tardes de agora, até o dia 15 de janeiro, por aí, com bares e escola. São dois gargalos que nós precisamos resolver. E o melhor caminho é a conversa. Eduardo, vou por terceiro tema, então. O presidente Jair Bolsonaro decide demitir o ministro do Turismo, que é mineiro, Marcelo Álvaro Antônio, que acusa o colega Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, de querer dar o cargo dele ao Centrão, em troca de apoio para a eleição da presidência da Câmara Federal. Primeira coisa é que quem ganha a eleição tem direito de ter seu secretariado, seu ministério. Então, não sou eu que vou nomear ministro do Bolsonaro. Segundo, que todos os governos, desde que eu me entendo por gente, reservam dois ou três cargos que são realmente importantes. Tipo Guedes, no caso do governo federal, presidente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Os outros são todos para negociar. E negociar dentro dessa prática nojenta, lesiva, horrorosa, do Brasil, do toma lá, da cá. Era assim com o Fernando Henrique, quando ele quis a eleição, sempre foi assim com o Lula, com o Dilma, com a Temer e está sendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro tomou o cargo desse mineiro porque precisa de fazer mais um agrado ao Centrão para eleger o presidente da Câmara. Eu também não lamento muito, porque eu não vi tanto valor assim na gestão do Marcelo, para ele merecer estar lá. Aliás, ele chegou lá porque foi o cara que apoiou o Bolsonaro aqui no primeiro momento. Mas não é bem um cara do ramo, enfim. Não há problema. Agora, se Minas Gerais tem 10% da população, do eleitorado, da riqueza, 10% desse país tinha que ter no mínimo três ministros. Com qualquer presidente. E eu agora vou falar um negócio para o ouvinte Tatiáia pensar o resto do dia de hoje. Mais uma vez, um nordestino, né? Eu não sei qual o estado dele, mas esse Lira acho que é das Alagoas, né? Vamos conferir neste momento. Quem? O Gilson? É, conferei. Mais uma vez, um nordestino com méritos, porque está lá no Congresso, foi eleito, o Nordeste é parte do Brasil, vai virar presidente da Câmara. Aí eu pergunto, para suceder ao Columbre, do nosso querido Amapá, existe alguém mais qualificado do ponto de vista de conhecer direito constitucional, do ponto de vista de conhecer administração, do ponto de vista de ser ficha limpa? Tem alguém mais qualificado no Congresso que é o Anastasia? Então, o que me incomoda profundamente é que nesse momento que estão perdendo o único ministro que temos, o Zema não entra no mesmo avião com o Calil, junta com o Agostinho Patrúzio, presidente da Assembleia, o presidente da Justiça e vão ao Bolsonaro e dizem assim, Presidente, ajuda a gente a eleger um mineiro presidente do Congresso. Eu não estou pedindo esse favor para o Anastasia, não, é para o Estado, para o Estado ter prestígio. Quer dizer, nós vamos continuar fora do poder de mando em Brasília. Nós vamos continuar sem mandar no Congresso, sem mandar nos ministérios e vamos ficar esperando a Nel 381 e vamos ter uma ponte que é ponte torta, que mata 19 e continua torta. É isso que sangra o meu peito mineiro de tristeza, Eustáquio Ramos? É, seu mineiro Eduardo Costa, o Arthur Lira, que é candidato à presidência da Câmara e ele é do Partido Progressistas de Alagoas, viu? Deputado Federal. Júnior. Pois é, Eustáquio, essa situação toda, o Marcelo Alvaro Antônio já estava balançando no cargo há muito tempo, né? Desde aquelas denúncias lá do chamado Laranjal do PSL aqui em Minas, Bolsonaro resolveu manter, até porque ele é aliado do Bolsonaro de primeira hora na formação aqui de um diretório em Minas para o PSL e por mérito político, né? Estava lá à frente do Ministério do Turismo. O problema é que não entregou quase nada, né? Eu estava olhando alguns dados ali, é interessante olhar para o Brasil, um país... Gente, quem já viajou para o Brasil sabe o que é o país, um país maravilhoso desse, que tem vocação para turismo. O Brasil inteiro recebe menos turistas do que a Torre Eiffel na França, do que um monumento de lata. Nós recebemos menos turistas do que um monumento feito de lata. E aí o mérito de discutir se é legal, se não é a Torre Eiffel é uma coisa, mas pensa bem para você ver, um país inteiro contra um monumento. No Brasil, não só passando pelo Marcelo Álvaro Antônio, colocando todos os outros ministros do turismo que vieram antes dele, nós precisamos de uma pessoa que realmente entenda de turismo, uma pessoa que realmente coloque um plano para que essa indústria limpa comece a funcionar do jeito que deve aqui no Brasil, né? Esse é o meu grande ponto dessa história toda. Porque na hora que você olha para o Gilson Machado, que é o sanfoneiro lá do Palácio que vai assumir a vaga do Marcelo Álvaro Antônio, eu não vejo muitas qualidades. A única qualidade que eu consegui ver, eu não sei nem se é qualidade, mas que é amigo da família Bolsonaro e vai assumir o Ministério do Turismo. Ou seja, vamos continuar, pelo que eu estou vendo, da mesma forma, na mesma inércia com essa indústria do turismo que a gente tem aqui no Brasil. E agora é esperar para ver como vai ser o trabalho dele. Concordo com o Eduardo, cada dia que passa nós estamos menos prestigiados lá em Brasília e isso reflete nas coisas aqui em Minas Gerais que a gente não consegue resolver quase nada aqui quando depende do governo federal, né? Bancada era fraca na outra legislatura e nessa nossa bancada lá de Brasília é mais fraca ainda. Além de ministro, a gente está falando de presidentes da Câmara Federal e do Senado, de cabeça não lembro se Minas Gerais teve ou qual foi o último presidente do Senado, agora o presidente da Câmara, o último foi Aécio Neves que deixou o cargo em 2002 quando foi eleito governador. Lá vai tempo, né? Ô Rita Mundi, pra você essa saída do ministro Marcelo Álvaro Antônio? Pois é, eu acho que tanto o Eduardo quanto o Júnior já falaram o suficiente e a essência da saída dele. E ele também teve o azar, né? De ser ministro do turismo na pandemia. Então como é que você vai fazer turismo na pandemia? Então o trabalho dele também nesse ano de 2020 foi totalmente prejudicado. Mas se ele tivesse usado o tempo da pandemia para criar um programa de turismo, para reativar o turismo no Brasil, porque realmente a questão da indústria do turismo passa também pela questão da segurança. O Brasil, ele afuguentou muitos turistas com os problemas que a gente tem tido e que são espalhados pelos quatro cantos do mundo, como a rastão em pleno Rio de Janeiro, a degradação do estado do Rio de Janeiro, que é o nosso cartão postal. Então muita coisa aconteceu, né? Para que o Brasil perdesse essa atratividade na indústria do turismo. Mas muita coisa tem que ser feita porque somos sim um grande destino turístico. Temos turismo histórico, turismo ecológico, temos praia, temos o que quiser a gente tem por aqui. E de extrema beleza, né? Mas o Marcelo, como eu disse, ele não mostrou trabalho e foi prejudicado pela pandemia. E eu acho que o sucessor dele não tem bagagem nenhuma, não tem currículo nenhum capaz de mudar a história. Então, lamentavelmente, é uma indústria limpa, uma indústria que conseguiria resolver o problema de empregabilidade no Brasil, porque com um pouquinho de treinamento você qualifica a mão de obra para o turismo. E nós somos um país com um grande número de analfabetos, né? Então, isso aí é o crescimento dessa indústria empregaria mão de obra com baixa qualificação, o que seria muito bom, principalmente para o Nordeste brasileiro. Mas, enfim, é o que temos, é o que a casa oferece e estamos, né? O governo, os governos estão devendo à população brasileira um renascimento da indústria do turismo no país. Eu estava aqui só um ponto que eu esqueci de me colocar, que eu esqueci de colocar na hora que eu estava falando, a força do general Ramos ali no Palácio do Planalto, né? Marcelo Alva Antônio tem um monte de denúncia, era ineficiente no cargo, e quando ele bateu de frente com o general Ramos, foi com a batida de Fusca com Carreta, né? Ele não aguentou 12 horas no cargo. Então, esse homem está muito forte lá no Palácio do Planalto. E, Eduardo? Pensa num estado brasileiro que eu conheço pouco, mas amo. Conheço o Sertão do Garaius, Ponta Negra, no centro da cidade, Olinda, amo Pernambuco. Agora, Pernambuco ter cinco ministros em Minas Gerais é a confirmação de que há um fio de ligação. São pessoas diferentes, de origens diferentes, interesses diferentes. Mas Fernando Henrique, Fernando Collor, José Sarney, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer, se lixam para Minas Gerais. Jura Moreira, tragédia de Brumadinho, quase dois anos depois, Vale e Governo de Minas não conseguem chegar a acordo para indenizações. Pois é, apesar de não ter chegado a um acordo, o Matheus Simões, que é o secretário que estava lá na reunião, que falou com o nosso João Felipe Loli, saiu muito animado. Diz que agora o acordo está numa outra perspectiva e parece que a situação vai se resolver. Tem mais uma reunião na semana que vem, vamos torcer para que se resolva o mais rápido possível, né? Será que está esse acordo, Rita? Que seja, claro, nenhum dinheiro vai trazer de volta as vidas, mas pelo menos para reparar prejuízos aí que a Vale foi responsável. É, e para preservar novas vidas e recuperar um pouco de tudo que foi perdido, inclusive meio ambiente. Minas Gerais perdeu demais com essas tragédias da Vale. E eu acho que o acordo deve sair sim, eu torço para que ele saia, para que a gente consiga fazer do limão uma limonada. Sem açúcar, mas uma limonada. Eduardo Costa, tragédia de Brumadinho, quase dois anos, janeiro agora faz dois anos. Reiterando o respeito às vítimas e a certeza de que cada uma delas terá que ter seu direito criminal e cível respeitado, sou um milhão de por cento a favor do acordo. Acho que ele vai ficar entre 35 e 40 bi. 40 bi, gente, é o lucro da Vale num trimestre. Num trimestre. E na hora que ela jogar os 35 bi, por exemplo, tem contas que dizem que ela tem uma certa recuperação de receitas. Questões tributárias que a Rita é que entende, de 14. Então ela vai desembolsar efetivamente 20 e pouco. Vai gerar emprego. Estima-se de 250 mil. Vai gerar obras. Esse rodoanel será uma bênção. Então é o seguinte, estou torcendo todas as minhas forças pelo acordo. Sem prejuízo das ações individuais da justiça. Vamos embora? Bora. Sinal eletrônico da Itachai. Oi, Rita. Só para lembrar, o minério está a 150 dólares a tonelada. Que a Vale pague o mínimo que ela deve aos mineiros. Sinal eletrônico da Itachai vai marcar nove horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itachai, a primeira edição desta quinta-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o acirantão.